Olá, meu nome é Marcelo Amelardo, dessa vez o vídeo é um passo a passo sobre um gabarito chamado Zero Cleanse Insert, ou seja, uma inserção de espaço zero. Esse gabarito é bastante útil se, por exemplo, o teu equipamento não tem aquela marcação a laser que posiciona e você faz o corte, você não precisa ficar procurando o corte acertando na serra. Esse gabarito vai facilitar bastante para que você encontre essa posição o mais rápido possível e, claro, faça um corte bem preciso. Espero que você goste desse vídeo, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em dúzias de carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo? Algumas serras esquadrias telescópicas, elas têm aqui nesse painelzinho aqui um laser. Quando você aciona aqui o braço para poder posicionar a madeira, o laser aponta na linha aqui, é onde você vai cortar e você desce a serra e corta. Quando você não tem isso, você tem que ajustar aqui o corte para que ele fique a serra em cima da linha e aí você vai e passa o corte. O que acontece é que com esse espaço, eu não consigo alinhar aqui nesse batente, nesta linha desse lado e nem desse, porque se eu tentar colocar para cá, eu vou cortar bem fora da linha. E se eu jogar ele para cá, eu corto ele fora da linha. Ou seja, eu não consigo alinhar aqui de uma forma precisa. A não ser que eu venha, posicione aqui na risca, aonde eu quero cortar, baixo a serra e efetuo o corte. Para que serve esse gabarito? Justamente para quê? Para zerar essa linha aqui e eu conseguir me posicionar no risco e fazer o corte exatamente no risco. Eu ganho velocidade, claro, se eu estiver em uma produção, e fica mais fácil de eu posicionar, seja aqui a 90 graus, como a 45 graus. Porque a linha vai ficar exatamente aonde eu quero fazer o corte. E eu vou mostrar agora alguns exemplos com essa carenagem aqui da própria serra e depois a gente vai utilizar o gabarito aqui para poder fazer o corte, para verificar qual é a precisão dele. Se eu quiser fazer esse corte aqui a 45 graus e tentar alinhar, colocar essa linha com essa margem aqui, com esse batente, não vai dar certo porque quando eu baixar a serra, ele está fora da risca. Ou seja, eu não consigo alinhar desta forma. Eu tenho que vir aqui, posicionar aqui na serra, para poder fazer o corte 45 graus. O que acontece? Se eu tentar alinhar para esse outro lado aqui, desse batente, eu também não consigo, porque quando eu for baixar a serra, ele já está totalmente fora da minha linha. Eu não consigo alinhar desta forma. Eu tenho que vir aqui no olho e efetuar o corte. E aí, dessa forma, eu consigo fazer isso. O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou tirar essa carenagem aqui, esses parafusos, e assim que eu tirar os parafusos, eu consigo desencaixar essa parte aqui, essa proteção aqui, para eu poder medir e fazer o gabarito, para poder colocar aqui essa regra e fazer esse corte com espaço zero, para eu poder guiar o meu corte e ficar mais fácil na hora de eu fazer o corte na transversal. Pronto, tirei essa proteção aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar isso daqui como medida para poder fazer o corte e trazer o gabarito para cá, para poder encaixar aqui. Eu vou usar aqui uma chapa de MDF, um pedacinho que eu tenho aqui, e vai ser ele que eu vou usar. É uma chapa de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. É o tamanho exato para poder caber ali na serra e encaixar na mesma altura. O que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui, essa peça já está esquadrejada, tá? Essa ponta aqui, eu sei que ela está esquadrejada, se não tiver, você precisa esquadrejar, porque eu preciso de precisão aqui para poder encaixar lá certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar ela aqui, desse lado aqui igualzinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui e vou, com o lápis com uma ponta bem fina, eu vou fazer esse corte aqui e marcar aqui. Venho aqui e marco aqui nessa pontinha, para eu ter uma referência onde minha serra vai passar, para eu poder cortar essa madeira aqui e fazer exatamente nessa mesma espessura aqui, para poder encaixar lá. Depois eu venho, faço a pontinha aqui, dou uma arredondadinha, leve arredondada aqui nas pontinhas desse lado, e desse lado eu acompanho aqui o corte depois, para poder acertar e ele encaixar lá direitinho, para fazer pressão para a peça também não ter perigo de escapar. Eu estou usando esse zero espaço aqui, nessa serra de bancada. O que acontece? Eu consigo aqui alinhar e fazer cortes aqui, com medida que na longitudinal, se você precisar fazer cortes finos, ele não cai aqui dentro. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição o link para você poder acessar. O que acontece é que aqui eu consigo ter uma orientação, porque se eu alinhar, pegar esta linha que eu fiz o corte aqui, com esta parede aqui, eu sei que é exatamente aqui, que vai passar o meu corte. Então eu consigo ter esta referência aqui, já na serra de bancada, eu preciso dessa referência também lá, na serra telescópica, para poder fazer os cortes nas transversais. Aqui eu estou fazendo um corte na longitudinal, mas eu consigo aqui alinhar e saber onde exatamente vai passar a minha serra, porque é aqui nesse espaço zero aqui, que a serra está passando. Então fica mais fácil eu alinhar, na hora de eu, por exemplo, regular aqui na serra. Fica difícil, às vezes, você conseguir alinhar. Eu busco ali a linha e travo. Eu tenho certeza que vai passar exatamente atrás aqui desse lado, aqui na linha, para eu poder fazer esse corte. E é o que eu vou fazer agora. Eu usei a lixadeira para poder fazer essa parte arredondada aqui, ou seja, acompanhar esse desenho da serra. E lá na ponta dei um pouquinho de arredondada, igual o desenho que está lá, para poder encaixar direitinho. O que vai acontecer? A gente vai ter que colocar aqui, ela tem que encaixar certinha, sem nenhum jogo. E a gente trava ela aqui. Ela não tem que ter nenhum jogo, não pode ter nenhum jogo, porque eu preciso de precisão aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a serra, e aos pouquinhos eu vou fazendo o corte, para poder abaixar toda ela, e efetuar o corte, para que ela fique igualzinha a essa daqui. Ela foi da mesma forma feita. Ela foi da mesma forma feita. Eu tiro, encaixo, seja qual for a peça, tem que ficar encaixado certinho, sem jogo nenhum, para quando eu baixar a minha serra, ela efetuar o corte, na linha certa, sem nenhum espaço, entre a serra e a madeira. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa daqui, vou colocar essa daqui, e vou, aos poucos, baixar e efetuar o corte. Eu vou cortar logo aqui no início, e vou indo até o final. Depois eu venho, baixo de novo, para ir devagarzinho, para ela efetuar o corte, em todo o gabarito aqui. Agora, se eu quiser cortar e alinhar, eu tenho uma referência. O que eu vou fazer? Se eu colocar aqui a madeira, bem alinhado aqui, nesse batente aqui, a hora que eu baixar a minha serra, eu vou cortar bem na linha. E agora, para fazer o corte 45 graus, o que eu faço? Eu alinho aqui a minha madeira, nesta margem aqui, nesse espaço aqui, bem certinho. Quando eu baixar a minha serra, eu vou fazer o corte bem rente a linha, ou seja, exatamente onde eu quero, para poder pegar a vértice ao máximo ali, e tirar apenas o que eu preciso, e aproveitar o máximo do corte. Olha, perceba que eu cortei, exatamente, bem na vértice, para poder aproveitar bastante o corte, e desperdiçar o menos madeira possível. Agora, para eu fazer o corte reto, eu volto a 90 graus, posiciono a madeira que eu quero aqui, eu vou alinhar aqui, bem na... usar esse parâmetro, essa margem aqui do canto, bem certinho. Para a hora que eu baixar, eu não preciso mais testar aqui a minha serra, eu sei que eu vou baixar e cortar na linha onde eu desejo. Cortei exatamente onde eu queria cortar. Ou seja, fica mais fácil de posicionar aqui. Em alguns casos, alguns colocam até o batente aqui também, e faz o zero aqui também, o que eu não acho necessidade, porque você pode usar o próprio batente da tua serra. Se por acaso a tua serra não tiver, você prende uma madeira aqui, lembrando que eu disse isso num vídeo, num gabarito, onde eu fiz lá corte de ângulo de 60 graus, para que você mantenha essa linha aqui, no máximo a 9 centímetros de altura. Então, se você quiser usar um batente aqui, e zerar aqui também, com 9 centímetros no máximo de altura, e prender ele, nessa base aqui, você também pode fazer dessa forma aí, para que você tenha aí um batente. Mas se você já tiver o batente da serra, ele é o suficiente para poder apoiar, e você fazer o corte que você precisa. Se por acaso eu tiver com uma madeira um pouco mais grossa, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa linha, vou alinhar aqui no batente, não preciso ficar testando a serra, eu alinho aqui, e aqui eu tenho certeza que eu vou cortar, aonde eu preciso, porque já estou aqui com o espaço zero, ele já serve de imagem, para eu poder fazer o corte. Ou seja, eu vou cortar essa parte para fora. Então eu vou alinhar nessa parte aqui, na esquerda aqui da serra, a linha para poder fazer o corte. E efetuei o corte. Perceba que existe aqui uma marcaçãozinha, se dá para ver, eu cortei realmente aonde eu queria, ou seja, não tirei madeira. Se eu precisar vir aqui, dar uma beliscadinha, para poder tirar um pouquinho mais, não tem problema. O que não pode é faltar madeira. Vou fazer o corte em uma madeira mais larga. Então para eu não perder a referência, eu faço o ângulo aqui a 90 graus, e depois eu traço a linha reta aqui. Para quê? Para que quando eu posicione aqui, eu consiga alinhar ela aqui no meu batente. Perceba que ela está bem alinhadinha aqui, com essa parte aqui do batente. Quando eu baixar, exatamente aí, é que vai ser feito o corte. Ou seja, eu vou estragar bem menos madeira, e eu tenho uma posição bem mais exata, não preciso ficar testando a posição da serra, e alinhando, perdendo tempo com isso. Eu venho aqui, posiciono aqui, e eu tenho certeza que eu vou cortar exatamente ali onde eu quero. Exatamente onde eu queria cortar, e aproveitando o máximo aqui da vértice, para desperdiçar o corte. Realmente cortar só o que eu preciso. Se de repente eu precisar utilizar a serra nessa posição, 45 graus, desse jeito. Quando eu baixar aqui minha serra, para poder efetuar o corte, o que vai acontecer? A serra já vai pegar aqui no espaço, e vai abrir tanto aqui, como para cá. E aí eu já vou perder a referência dessa linha. Portanto, para esse tipo de situação, não vai servir esse espaço zero. Só vai servir quando você estiver na posição original da serra, ou seja, exatamente a zero graus aqui na posição original, para poder fazer esse corte aqui, e ter precisão nesses cortes. 45 graus na horizontal, para a direita, 45 graus na horizontal, para a esquerda. Esse meu gabarito, para funcionar, ele vai funcionar somente nessa situação, onde eu estejo aqui marcando zero graus, ou seja, esteja na vertical, 90 graus com relação à minha base, para eu poder fazer os cortes. Tanto a 45 para esse lado, como 45 para o outro lado. Ou seja, somente nessa posição, aqui, a zero, é que eu vou conseguir fazer, esses cortes aqui, poder me orientar. Seja para 45 para um lado, como para 45 para o outro. E aqui eu zero, e claro, também tenho a referência da linha, para poder fazer o corte, e a mais precisão aqui para mim, para eu não ter que ficar testando, a posição da serra. Não preciso mais dessa peça, o que eu faço? Eu arranco ela aqui, ponho a minha peça original lá no lugar, efetuo o parafusamento, porque aqui essa peça tem jogo, ou seja, existe sim, aqui o risco dela espirrar, pular, então eu preciso apertar aqui, para que ela fique bem firme, para não ter perigo da peça sair fora. Existe muito jogo. Então se eu não parafusar aqui, lá com certeza, pode acontecer de escapar. Claro que a distância aqui, da minha serra, está muito longe, mas, para evitar acidente, como existe esse jogo todo, eu parafuso aqui, e volto com a minha situação original da serra. Espero que você tenha gostado desse gabarito, ele facilita bastante, para você encontrar o posicionamento ali do corte, e facilita muito no dia a dia. Claro que existem outros recursos, para você fazer esses cortes, mas, esse é um dos recursos mais simples, para você poder fazer, e executar de forma bem segura, e bem precisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito, a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho, para você receber novas notificações. Lembrando a vocês, que todas as quartas-feiras, em Duísse de Carpintaria, e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!